Vamos reiniciar Quero gravar a pista toda 3 e 15 Tô chupando uma balinha aqui Não quero sair com a moto sem ligar Mas não dá Reiniciando Um rio bonito Lindo com a montanha ali Cacete Os caras não deixam entrar Nenhum na pista Agora na moto dá pra ir Ponte sobre Rio dos Índios É lindo né Lembrando a vocês Hoje é dia 28 Do 4 de 2023 Iniciei minha viagem Saí do Espírito Santo a Aracruz Passei por Minas Por aqui mais perto Por aqui mais perto Mas desci pra conhecer o lugar Leopoldina Itaperuna É, foi Itaperuna que eu saí Leopoldina Aí depois desci Pra Petrópolis Dei pra Miguel Pereira Mas não deu Rio bonito Que tá ótimo Que tá ótimo Aí desci pra Petrópolis Depois pra Peresópolis Eu tava Eu tava Querendo de Petrópolis Descer pra Cachoeira de Macaco Depois Sando 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 em Macaé Tudo no lugar tava Cheio de Cachoeira Mas chovendo Como você vê Cachoeira Aí Resolvi descer direto pra Magé Tá no trevo ali de Magé Ou então Macuco Macuco não é Mas Esqueci o nome É Cachoeira de Macacu Macuco Macuco Macacu Se fosse Macaco De O Então comer Cachoeira de Macacu Tá no lugar top ali Tá saindo meu negócio aqui Cachoeira de Macacu É É Preparou o trânsito aqui Cara Por causa do caminhão lá ó Ele não aguenta andar aqui Quer andar aqui pra atrapalhar os 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 carros É por isso que diminui aqui ó Meu Deus Meu Deus Tem que costurar aqui Não vai não Porque quando eu perco a velocidade Pegando a subidinha a moto vai perdendo a A potência né E com isso a velocidade cai Para ele reiniciar a velocidade É osso Dois ciclo Dois rondas né Lá nessa corvinha aqui é suave ó É Vem que é demorada Por isso, sai de ser radar aí Atrapalha o trânsito Pra que radar aqui, cara? Não tem travessia de pedestre É a região dos lagos lá Cararuama, Mudazosa, Macaé Eu tô certo aqui Eu tô conhecendo a cidade Escalta armada Deus abençoe, pessoal da escota armada É tenso ali Tô aqui tenso pra entrar nessa área Da escota armada Cada coisa fecha, cê vê Por isso que é suave ali Transporte de valor também Tá trepidando muito Passamento não ajuda Ó, parça, que dá, hein? Tô nervosa Ficou um susto agora Agora vem pra cá Depois vem pra lá O cabelo tá doendo bem Pai, eu sei Quem é esperto aqui atrás Cabe rasgando Isso leva uma porrada só O cabelo é oitenta O cabelo tá noventa Mas aqui depois eu Meu amor GPS, meu amor Depois se eu pudesse que fala mais Não posso conversar com você não A moça do GPS Vira à esquerda Depois à direita Sem metro Retorne para o trevo A cinco segundos Cinco segundos Muito barulho aqui Não dá nem pra ouvir a voz dela É, robotizado, né? Inteligência artificial Mas quando eles colocam nos radars Falando, gritando Para o veículo É automatizado, né? Vai chegar às cinco horas Lá, hein? Vai chegar às cinco Ou faz seis horas, né? Vai chegar lá Ops Não vou decidir Vai chegar às cinco horas Ou seis horas Dá pra rodar mais ainda Viu? Por aqui é rápido Saí na... Onde? Onze horas Do hotel Rapidinho Continuando espaço por aqui Ponte sobre Rio do Ouro Extensão Extensão 20 metros É só parar Cair frio sangue Estou curtindo o momento aqui No lugar de chovar Grava o trecho todinho de bota Estou acabando o cartão Chegar aí Será que vai acabar gravando até então? O cartão é 64GB Mais 64GB Seis do T59 Ah, aí, ó Três e trinta Tá alto Não surto Só que é seis reais Tá bom, bom, tá não Tá bom, ó Bonito, ó Tá abrindo agora Opa Meu, o desenho que pegou Eu olhei pra lá O vento também Tá ventando muito É, o pedaço tá aí Eu até me doei ali Maçã, maçã Mas eu comi ontem Porque eu falei Que tava bom, hein Muito bom Um abraço Um abraço lá Não sei se você odeia Por o Exílio Elísio Elísio ou Exílio Muito obrigado aí Lá de Raposo Me corrija aí Da farmácia Exílio Da farmácia O Elísio Da farmácia Valeu Um abraço aí Hermeson também Hermeson de Teresópolis Vocês vão ver no vídeo aí Motovol A gente morra Chegando Parando Primeiro pedaço de hoje Tem isso aqui Depois tem lá em campo Tem mais Aí vai Preparar aqui Meu cofre Vocês descobriram meu cofre, né Boa tarde Boa tarde Boadinha aqui Já foi embora Boadinha aqui Boadinha aqui Boadinha aqui Duas Obrigado Agora tem A gente mistura tudo Ah vai cair aí Vou pegar não Dois Vou parar um pouquinho, aí, desligar a câmera aqui, depois a gente volta.